E vira saudável, sempre bizar, está cada meia hora do dia, se botou uma stop e uma, barramando o alcohólico e vira comer saudável. Sei que men come mais pão branco, lá que pão branco na banda, fogos mais limpar frutas e frutas, e também arroz, vai com arroz branco, que é arroz branco, que é arroz branco, que é bom, e barramando o suco de meu cofé, de meu té, juice, soft drink, por favor, se põe, beber água, a mim sempre tem que beber água é difícil, mas se eu põe uma apelsina, um lamúchi, tirando de minha água, botar aí um sabor, um pouco de suco e juro, com a ducha, e o suco é, com a ducha, com a ducha, com o suco, então, por favor, com o barramando, o suco é, com o barramando, o vet, no caso de vet, também tem um problema que nós temos, e também é sal, então é algo que nós temos que repetir, para a nossa comunidade, para o barramando, tudo que eu acabei de mencionar. mas o barramando é caro, e, supostamente, não tem belastro de magia, mas é mais caro, porque é um circuito de restaurante, como é o suco? É sempre algo que, verdadeiramente, cada vez vem para o barramando, que a trova nós, como a Fundação, e toda a parte do São Paulo, para promover uma comida saudável, comida saudável, e, verdade, a fruta e a verdura na prensa alta. Então, uma coisa que nós temos que fazer, que nós temos que comprar gordura, com fruta na frutaria, que é mais barata, se nós temos que comprar um supermercado. Isso é um fato, se nós temos que fazer o nosso research, nós temos que comer fruta, com verdura, comprar uma frutaria, e, no caso do supermercado, não tem que ir mais caro, tem que ir mais caro, nós temos que apoiar a nossa comunidade, comprar uma fruta, com verdura, somente se você come fruta na exótica, com plum, com strawberry, que você pode ir para um supermercado, com a roupa caro, mas fruta na repatia, papaya, mespel, tudo e sem an, com a coba, tudo e sem an, você pode ir para uma frutaria, prez, roupa irracionada. Então, se nós podemos dar um consejo na nossa comunidade, se você come fruta com verdura, vai em frutaria, com a roupa mais barata, essa é a research que eu vou nascido de P.O.A. na mês, a dinâmica de conhecer, me tem bom documentar, com o preço que tu cons, com verdadeiramente, fruteria, a mais barata do supermercado.